Agora que a professora foi demitida, quem vai ser a nova professora? Não imaginam o prazer que é estar de volta. Mas você não foi demitida pela diretora? Vou recompensar você com férias. É sério? Sim, férias pra sempre. Você não vai mais trabalhar aqui, tá demitida. Vai, 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 vai. Sim, mas eu dei uma conversadinha com a diretora. Eu posso? E ela deixou eu ficar. Eu acho que ela vai castigar a gente pelo que fizemos. É segredo, é segredo. O que que tá acontecendo? Pelo que fizemos? O que o Rafael fez? Você vai se surpreender mais ainda quando ver que eu acertei a questão. Deixa eu ver. Assinale qual das duas é uma porca. E agora eu vou ficar responsável por um projeto muito importante da escola. Uau! Vamos ter festa junina. Alguém quer participar? Ninguém? Eu não quero passar vergonha. Nem eu ficar passando mico. Vixi aquelas roupas esquisitas. Foi nada. Essas coisas de roceiro que nem meu avô, eu tô fora. Valeu ponto na média. Festa junina, eu amo. Eu quero ser o noivo. Amiga, vamos de look combinando. Vamos, nós vamos arrasar.